Olha gente, que delícia! Quem de vocês aí gosta de sopa? Coloquei aqui as verduras, coloquei aqui também o sim pra dar o gosto, olha! Que delícia, meus amores! Olha pra que! Olha, meus amores! Deixar o caldo ficar bem grossinho, coloquei caldo de feijão também, passei o feijão no liquidificador, aí despedi aqui, aí vou deixar o caldo ficar bem grossinho. Coloquei osso, né, e como vocês sabem que osso é bem oleoso, aí vou deixar o caldo ficar bem grosso, olha gente, que delícia! Olha pra que! Pra dar o gosto, né, porque fazer sopa sem colocar osso não dá gosto nenhum. Olha que delícia, meus amores! Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, e ativar o sininho pra receber as notificações, tá bom, meus amores? Sendo que não é escrito, já vai ficando aqui conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus! Não, não se esqueça de se inscrever no canal! E aí, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL